Vamos com a galera aqui ó, tá o Seu Giba aqui, tão cozinhando aqui ó, o pessoal queria falar que eu fiz essa entrevista aqui ó, tomar um parceiro aqui, o que que tem de bom aí Tião, olha ó, saiu a costelona aí, a gavetona do Tião aí reforçada aí, aqui o Ribeiro também, o Ribeiro tem uma cara de pistoleiro hein Ribeiro, e aí pessoal, como é que é trabalhar com esses 30 metros aí pessoal, quer saber, é muito pesado tranquilidade total, isso é questão de paciência, muita calma, fé do Criador, fé na tábua é isso aí ó, é só aquilo que nós aprendemos né, e a saudade de casa aí Tião, dá vontade pra casa, essa hora aí é bom, reúne os companheiros aí né, é o Ribeiro, é o Ribeiro aí ó, é isso aí pessoal, essa hora aí é a hora o pessoal encosta aí, pra fazer um rango aí, ó, o corredor da cozinha aqui é grande, é 30 metros, é aí o cardápio do dia aí, é aí ó, o cardápio é a panelona aqui ó, vamos ver o que que tem aqui, ó aí ó, Tião já fez um arroz aí ó, tá bonito esse arroz né, Tião branquinho, e aí a gaveta tem que tá tudo assim ó, tem que tá tudo empacotadinho as panelas aí, senão elas batem uma na outra aí, fica tudo preto depois, aí ó, tá na pressão aí, tem uma costela aí, aí ó, entendeu, tão fazendo o feijãozinho temperado aí, misturado, costela não pode abrir que não vai perder ó, vai perder o caldo aí, aí ó, o macarrãozinho da hora aí, organizadinho, e essa aí é a casa da rapaziada aí ó, aí ó, vocês querem saber como é que tem um pesão, tem um pesão, tem um pesão, rapaziada de Corinto aí ó, tem umas amigas lá em Corinto aí, ó, então olha lá, é, Cátia Flávia lá, aí, é o seguinte, pra dar um abraço pra rapaziada da rodovia aí, os que já pararam, tudo bem, né, aqueles que estão na roda, vai com Deus aí, então aí pessoal, vamos curtir, ó, chega aí pra almoçar com a gente, aí o jantar, aí ó, acabei de adicionar o Tião aí no meu Facebook aí, e ó um abraço aí pra galera aí, vamos curtir aí.